Música Livro publicado em parceria com a editora da Unicamp concorre ao prêmio AB Humanidades 2015. A obra Essa de Queiroz, uma biografia, do autor A. Campos Matos, foi publicada em coedição pela editora da Unicamp e a Atelier Editorial, e é um dentre os três finalistas do prêmio da Associação Brasileira das Editoras Universitárias. O professor Eduardo Guimarães, diretor da editora da Unicamp, conta um pouco mais sobre a produção deste trabalho. É um trabalho muito cuidadoso, porque você tem que levar em conta, no processo de produção do livro, de editoração e assim por diante, cuidados muito específicos, porque se trata de um livro sobre um importante autor do século XIX, então tem toda uma questão de um aparato crítico em volta, isso envolve a necessidade de que você tenha que minimizar, ao máximo possível, a inserção de algum erro de qualquer natureza no livro, além do cuidado, vamos dizer, da própria produção, quer dizer, o objeto livro tem um cuidado específico nesse caso. Então, foi um trabalho muito vagaroso sobre certos aspectos, a gente medir com outros trabalhos que são feitos com mais velocidade, e com muito rigor em todos os aspectos, desde a configuração do projeto gráfico, a revisão, a produção do texto, a revisão do texto, todos esses detalhes. Outro livro, publicado pela editora da Unicamp e suas parceiras, também concorre a um prêmio. A obra Cancioneiro, que fala sobre o autor da Idade Média, Francesco Petrarca, traduzida por José Clemente Pozenato, é finalista da primeira fase do Prêmio Jabuti. A editora da Unicamp, que já ganhou 18 prêmios Jabuti, espera que mais este trabalho seja premiado. O Prêmio Jabuti, no mundo do livro, é o principal prêmio de livros no Brasil. Então, ganhar um prêmio Jabuti é muito significativo, é o reconhecimento do mercado editorial e da crítica sobre obras em livro no Brasil. O Prêmio Jabuti é muito significativo, é o reconhecimento do mercado editorial e da crítica sobre obras em livro no Brasil.